Abertura Primeiramente quero avisar como vocês estão vendo no título do vídeo Os vídeos não aparecem na box O que fazer? Bom, você que percebe que tem algum youtuber que você gosta Mas não está postando vídeos muito recentemente Ou você não está vendo os vídeos que não vai para sua box Mas está lá no canal dele Bom, só digo uma coisa Você pode ver aqui na sua página principal do Youtube E, primeiramente, você vai ver aqui os vídeos Como sempre, né? Vai carregar mais, vai carregando os vídeos, né? Mas você fala, ah, o vídeo de um youtuber que eu conheço Não está no meu Youtube principal Só que ele está no canal dele Ele enviou o vídeo Bom, é muito fácil de arrumar isso Você vem aqui no Youtube principal Em Exibir vai ter destaques e tudo Eu não sei como ele define o que é destaque e tudo Mas, normalmente, os destaques são... É o que faz o vídeo não aparecer na sua box Você vem aqui e clica em tudo Pronto, apareceu já um vídeo do Marcos Castro Como você está vendo aqui Que não apareceria se estivesse em destaque Só em tudo E é assim que você arruma o tal bug que não vai na sua box É só você mudar para tudo Mas, um problema O Youtube, sempre que você sai dele Quando você volta, ele vai voltar a estar em destaques Isso é muito ruim Deveria travar em tudo Mas, é assim que arruma Eu espero que tenha ajudado muita gente que pensa que não vai para a box Mas, na verdade, vai Espero que vocês divulguem muito bem esse vídeo Porque é bem informativo E vale para todo mundo que participa do Youtube Ver vídeos ou até produz vídeos E quer ver vídeos de outros Youtubers Se vocês gostaram, dá um like aí Que ajuda bastante na divulgação do vídeo Um favorito que ajuda mais ainda na divulgação E, se você não é inscrito no canal Se inscreva se você curtir os vídeos, é claro Muito obrigado a todos que assistiram E fui!